Bem-vindo! Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 11 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! Vênus e Plutão entram em uma doce conexão esta manhã, querida cabra do mar, convidando você a se conectar com o presente e como isso afeta seu bem-estar. Use essa energia para buscar maneiras de melhorar sua qualidade de vida, seja na hora de se organizar, comer de forma mais saudável ou investir no autocuidado. Enquanto isso, a lua migra para o seu signo, acentuando esses sentimentos e lembrando que não há problema em colocar suas necessidades em primeiro lugar de vez em quando. Os ventos do destino soprarão esta noite, trazendo uma vibe lúdica ideal para rolar os dados e se divertir. Um grande avanço no dinheiro e na carreira é indicado hoje, mas é fundamental que você não ignore sua família em busca de ganhos materiais. Na verdade, você também experimentará uma onda de espiritualidade hoje. É provável que você se sinta um tanto dilacerado pela influência dessas forças contraditórias, mas na verdade será capaz de equilibrá-las muito bem. Vênus, amante do dinheiro, entrou recentemente em sua quinta casa, dando início a um trânsito de quatro semanas de prazer e mínimos. Este setor rege todos os aspectos mais divertidos da vida, desde amor e romance até crianças, criatividade e até jogos de azar. Durante este tempo, vai querer saciar os seus sentidos e isso significa abrir a carteira um pouco mais do que o habitual. Não há nada de errado com isso, desde que você fique de olho em seus gastos, esse trânsito é para ser divertido por um motivo, mas hoje essa energia livre recebe um cheque de advertência da lua em sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais. Talvez você acabe pagando a conta de todo mundo só porque está de bom humor, mas a última coisa que quer é que um ato de caridade se transforme em algo negativo quando percebe que estourou totalmente seu orçamento. Seu desejo de melhorar sua vida pessoal aumenta hoje, querido Capricórnio, quando o Sol se encontra com Júpiter em seu setor doméstico e familiar. Pode ser um momento para melhorar os relacionamentos familiares ou melhorar suas condições de vida. Os benefícios desse trânsito podem ser sobre liberar um fardo e se sentir mais livre e leve. Para melhores resultados, alargue um pouco a sua zona de conforto sem exagerar nas expectativas e realistas. Você está pensando em crescimento e expansão e talvez dando pequenos passos para melhorar sua vida desde o início. Você pode estar em um clima festivo ou alegremente doméstico. Seja o que for que você esteja construindo, você está colocando seu coração e alma nisso, maximizando suas chances de sucesso. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O trabalho está prestes a ser muito mais doce, Capricórnio. Pode parecer que tudo está virando uma nova página em sua vida profissional quando Vênus entra em gêmeos. Com Vênus em gêmeos ao seu lado, você pode sentir que há mais potencial para beleza ou boa vontade em seu trabalho, pois essa energia venusiana pode encorajá-lo a se aproximar de seus colegas de trabalho. Você pode até se sentir mais determinado a buscar oportunidades profissionais ou financeiramente benéficas, já que Vênus em gêmeos também fará um trígono com Plutão em aquário. O trígono pode até levá-lo a uma busca de emprego. Um desejo de alcançar existe dentro de você hoje, Capricórnio. Você está em uma jornada transformadora e agora é definir o tom para isso. Esta lua em Sagitário o encoraja cavar mais fundo dentro de si mesmo. O dinheiro não deve ser obtido apenas por ser dinheiro, mas por razões mais profundas, que você está desvendando a cada dia que passa. Tire um tempo para refletir sobre o que aconteceu e o que você quer que aconteça. Coisas boas estão vindo para você, Capricórnio. Mantenha-se fiel a si mesmo e ouça a orientação de sua alma. Números da sorte Seus números da sorte para 11 de abril são 11, 29, 37, 28, 16, 34 Amor diário Embora às vezes você possa ser do tipo tímido e conservador, Capricórnio hoje o levará a viver o mais longe possível. O poderoso Sol, nosso grande luminar, está trazendo seu tremendo esplendor aos céus e se humirá em perfeita conjunção com o nosso grande benéfico, Júpiter, o planeta dos milagres. Essa energia o encorajará a buscar a paixão, o prazer, a bem-aventurança e a beleza. Considere onde você está em sua vida pessoal e como pode aproveitar as alturas da sorte para levar as coisas na direção de sua escolha. A sorte está em toda parte hoje, se você procurar por ela. Quais são as coisas que você esconde do seu parceiro? Mais importante, pergunte-se por que você esconde essas coisas deles. Todas essas são questões relevantes para contemplar hoje, pois a lua está em Sagitário e na sua 12ª casa. É tão comum e natural que nos sintamos assustados ou desconfortáveis em compartilhar certas coisas com nossos amantes. Fomos condicionados a não compartilhar coisas específicas com nossos parceiros porque, caso contrário, eles podem nos deixar ou nos julgar. Essa mentalidade não permite que a verdadeira conexão e intimidade ocorra em um relacionamento, pois essas parcerias são baseadas em confiança e transparência. Este é um ótimo momento para praticar ser mais vulnerável com seu parceiro e compartilhar aqueles aspectos de si mesmo que você geralmente esconde em nome de aproximá-lo um do outro. No trabalho, sua paciência e seu senso de dever e responsabilidade irão percorrer um longo caminho hoje para vencer todos os obstáculos em seu caminho. Você definitivamente vai exigir sua capacidade de ver o humor em diferentes situações hoje se quiser manter uma atmosfera calma no trabalho. Há uma chance de ganhos financeiros sérios no final do dia. A Lua está em SAG hoje e na sua 12ª casa. Existe algum sentimento negativo oculto que você possa ter sobre o seu trabalho, mas não se permite ver. Você tem disposição e coragem para trazer essas coisas à sua consciência para que possa mudá-las. São questões muito para refletir hoje. Muitas vezes não encontramos alegria ou prazer no que fazemos, porque somos relevantes com muito medo de olhar para as coisas que não são positivas. Mas isso acaba sabotando inconscientemente o seu potencial de chegar onde deseja na carreira ou alcançar o que se propõe. A Lua também está em quadratura com Netuno em sua terceira casa. Isso mostra que muita coisa boa pode resultar de expressar esses sentimentos de descontentamento para as pessoas com quem você trabalha, de maneira sábia e respeitosa, é claro. Saúde Você pode se deparar com qualquer situação intensa que afetará gravemente sua saúde. Tente se livrar do peso do trabalho nos próximos dias para evitar se sentir exausto. Preserve essa energia para fazer um retorno forte. Não se alongue muito em um projeto, pois isso acabará levando você a sofrer de dores de cabeça ou tensão geral. Você pode estar se sentindo um pouco sobrecarregado hoje, Capricórnio, enquanto luta para equilibrar suas responsabilidades e seu desejo de crescimento pessoal. Reserve algum tempo para refletir sobre suas prioridades e certifique-se de dar a si mesmo o tempo e a atenção de que precisa. A Tomalina Negra é uma poderosa pedra de aterramento que o ajudará a manter-se centrado e focado em seus objetivos. Mantenha um pedaço de Tomalina Negra com você durante todo o dia para ajudá-lo a manter os seus pés no chão. Para um lanche calmante e reconfortante, experimente um pouco de aveia quente com mel e canela. A aveia é uma ótima fonte de fibras e pode ajudar a regular a digestão, enquanto a canela é um anti-inflamatório natural que pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Família e amigos. Nos últimos dias, a ansiedade e as dúvidas sobre seu relacionamento atual ou futuro ocuparam sua mente. Hoje, todas as dúvidas serão tiradas e você poderá ver seu parceiro e o relacionamento sob uma luz clara. Você será capaz de tomar uma decisão clara e informada sobre sua vida amorosa. Amor e prazer são seus principais objetivos agora que amar Vênus está em sua divertida quinta casa. Este é um dos trânsitos mais emocionantes e prazerosos da astrologia e, na maioria das vezes, você pode contar com sua vida amorosa desfrutando de um agradável impulso durante esse trânsito, mas hoje essa energia flutuante recebe um feixe intenso da lua. La Luna está viajando por sua 12ª casa de amigos e comunicações globais, diminuindo o calor de apaixonado para Platônico. Enquanto a quinta casa quer apenas curtir o romance, a 12ª é mais sobre espírito comunitário. Talvez as outras linhas com alguém em particular possam se confundir e você achar que a zona de amigo é menos claramente definida do que você imaginava. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia comentários, no Zodíaca Traction sempre leia-os e até amanhã, e até amanhã, tenha um bom dia.